Nós vamos falar agora daquele acidente, né, que infelizmente matou o nosso colega de trabalho, o Anderson Holmes, né, vocês se recordam, infelizmente, mais um acidente com vítima também. E o Fernando Augusto Gomes, que estava conduzindo o veículo que acabou colidindo na motocicleta que estava o Anderson, ele foi indiciado no processo civil por perdas e danos. E ele terá que pagar uma pensão de R$ 3.500 para a família do Anderson. Vamos acompanhar na reportagem do Israel Espíndola. Fernando Augusto Gomes, mais conhecido como cowboy, terá que pagar uma pensão no valor de R$ 3.500 para a família de Anderson Holmes. A ação civil contra o cowboy é por perdas e danos e reparação no valor de R$ 1 milhão. Além do vídeo que comprova que o Fernando desrespeita a sinalização vindo a colidir contra Anderson, a ação civil é para reparar os danos causados à família de Anderson, como explica o advogado Jaime Neves Neto. Nós primeiros fomos atrás das provas da responsabilidade do réu no acidente. Identificamos primeiro o vídeo da gravação, que já circulou na mídia, onde a prova cabal dele ultrapassando o pare e causando depois a morte, infelizmente, o óbito do Anderson. E depois vimos também alguns elementos de prova de que ele estava em live, envolvido em bebidas alcoólicas, segundo algumas testemunhas falaram. Com base nisso e em outras provas, nós já ajuizamos uma ação civil para buscar a reparação dos danos que, infelizmente, foram causados a essa família. Já conseguimos um êxito numa liminar, para que o juiz determinou que ele pague alimentos até o final do trâmite dessa ação, de R$ 3.500 em favor da esposa e dos filhos. E também pedimos reparação de danos morais de R$ 1.250.000, pedimos lucros cessantes do trabalho que o Anderson poderia gerar e produzir até que ele atingisse 76 anos de idade, que é a expectativa de vida média e agora temos que aguardar o trâmite, o andamento da ação. Essa ação busca reparação de danos tanto contra o causador do dano, o responsável direto, que é quem dirigia o veículo, quanto contra o proprietário do veículo, que é o pai dele, segundo provas que nós conseguimos. No dia do acidente, Fernando conduziu o carro do pai sem CNH e, segundo o advogado, há indícios que Fernando estaria sob efeito do álcool. O advogado conta que o pai do Fernando também foi indiciado por ser proprietário do veículo e, perante a justiça, o pai do Fernando, ao deixar o filho dirigir sem CNH, é corresponsável pelas atitudes do filho. Há uma jurisprudência pacífica já do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e do STJ de que o proprietário do veículo, aquele que está no documento do veículo, também é corresponsável, solidário pelos danos que são causados pelo causador direto do acidente. Então, no caso, nós encontramos um documento transferindo esse veículo para o pai do causador e, de modo que nós o incluímos aí no polo passivo da ação. O acidente aconteceu neste cruzamento da rua João Silva com Alfredo Justino, um cruzamento bastante perigoso, no entanto, bem sinalizado. E são as imagens de segurança que comprovam que Fernando Augusto Gomes não respeitou o sinal de pare vindo a colidir na motocicleta onde estava Anderson. E por esse circuito de câmeras foi possível ver a imprudência do Fernando ao cruzar a via sem respeitar o pare. As imagens do momento exato do acidente já foram repassadas para o delegado que preside o inquérito. Fernando Augusto Gomes tem uma longa ficha criminal, inclusive por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, em influência do álcool, violação de domicílio, maus tratos contra a menor de idade, perturbação de tranquilidade, além de se envolver em outros dois acidentes de trânsito. Olha, tudo depende, obviamente, da prova de ele ser o responsável. Acho que essa prova, nós temos uma prova cabal com o vídeo, certo? Ele, infelizmente, fugiu no momento do acidente, não deu assistência alguma, mas a obtenção desse vídeo, posteriormente, com uma filmagem que estava perto do local, tirou essa chance dele de fugir da responsabilidade. Então, assim, a responsabilidade para mim está demonstrada, e esses outros elementos de ele já ter praticado outros danos para outras pessoas em situações semelhantes, acredito que o juiz deve sopesar no momento de fixar um dano moral contra ele, para puni-lo de modo a evitar que ele cause danos para outras pessoas novamente. E também o Ministério Público, no final da apuração da responsabilidade penal, que é um outro processo, acredito que deve levar isso em consideração, ao oferecer oportunamente uma denúncia contra ele, aonde o Ministério Público vai definir se vai ser uma denúncia por homicídio doloso ou culposo, entendeu? Então, esses elementos, acredito eu, que o Ministério Público vai levar em consideração e nós torcemos para que ele ofereça uma denúncia por homicídio doloso.